Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e como todos os meses hoje vamos falar sobre os meus favoritos de blazing do mês e hoje vamos falar de fevereiro tenho imensos produtos, praticamente todos novos, quero muito partilhar convosco este vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Olha então, o primeiro produto é um produto que na verdade não é meu é um favorito tão grande que está na minha wish list para comprar, só ainda não me mandei porque este produto é muito, muito caro se vocês não viram o meu vídeo a testar o GHD DuetStyle ou GHD DuetStyle, como vocês quiserem dizer pá, eu vou por esse vídeo aqui, meu Deus, é o melhor utensílio de cabelo que eu já utilizei na minha vida no joke, no joke este é da Ana Pacific, me emprestou para fazer o vídeo e eu ainda não lhe devolvi porque entretanto eu fui para fora passar o fim de semana, ela também foi para a Serra da Estrela ainda não deu para lhe dar, Ana, eu tenho utilizado isto, espero que não tenha empurrados porque isto é genial, eu amo este produto lá está, isto mais uma vez, tal como eu disse no vídeo o que eu gosto dele é que ele não danifica tanto o cabelo, é muito, muito rápido e vocês secam o cabelo, molhado e esticam ao mesmo tempo e depois tem a função de shine shot que dá um brilho lindo ao cabelo eu por acaso hoje não o fiz, mas todas as vezes que eu utilizo isto eu fico tipo meu Deus, o meu cabelo está divinal e eu faço isto em menos de 10 minutos, faço ali tipo entre os 7 e 8 minutos os produtos da GHD são todos muito bons já tinha experimentado os alisadores e os enroladores todos eles caríssimos mas estão bons e os que eu experimentei, de pessoas que conheço, tipo amigas, etc duram todos muitos anos, portanto olha este é mesmo daqueles produtos que eu aconselho a ver o vídeo obviamente eu aqui estar-vos a dizer como é que ele funciona não é o mesmo de gostar a experimentá-lo então aconselho a ver o vídeo em que eu experimentei isto pela primeira vez para perceberem tipo como incrível ele é eu naquele vídeo até demorei um bocadinho mais do que o que devia e do que o que demora agora porque já me habituéi à máquina mas tipo isto é genial, portanto é sem dúvida o meu favorito número 1 de cabelo tipo a entrevista tem sido a que eu ever experimentei e tem sido um favorito em fevereiro e pronto, efetivamente está na minha lista de coisas para comprar que não preciso mas que quero muito e acho que quem quer poupar no dia-a-dia tempo e quer secar e esticar o cabelo ao mesmo tempo isto é... pá odeio comparar isto porque há quem diga ai não tem comparação são dois produtos diferentes mas ao mesmo tempo ambos prometem a mesma coisa e acho que o Dyson no lado deste fica muito aquém que eu estou boa fã deste e acho que se vocês gostam da GHD e não se importam dar o valor altíssimo e a nota preta que isto vale porque vão utilizar todos os dias e acham que vai valer a pena o investimento é top, top, top e eu recomendo vivamente depois tenho que falar de um produto que também foi outro vídeo que eu fiz aqui no canal em fevereiro é engraçado que eu em fevereiro sem querer fiz vídeos que testei produtos boa da Fiche e eu experimentei este brow elimination kit aqui em vídeo pela primeira vez convosco foi a primeira vez que eu fiz brow elimination sem ser feito por profissionais eu fiz sozinha a minha mesma e correu boeda bem, obviamente eu não estou aqui a incentivar toda a gente a comprar um kit destes do Amazon e fazer porque pode não correr tão bem e os timings têm que ser corretos e tudo comigo correu muito bem e os pelos são todos diferentes eu sei que houve malta que adorou aquele vídeo e houve malta que acordei e ficou tipo não acredito que fizeste isso Rita oh my god tipo o pânico o crime máximo que tu fizeste mas correu muito bem eu fiz uma vez apenas desde que comprei este kit fiz eu fui para a Atenas dia 9 de Fevereiro eu fiz o brow elimination no dia 8 à noite continuo com o brow elimination intacto eu não preciso aplicar gel de sobrancelhas eu só preciso chegar com um escovilhão e pentear as minhas sobrancelhas por cima e elas ficam o dia inteiro já se passaram quase 20 dias neste momento estamos já mesmo no fim de Fevereiro já se passaram praticamente 20 dias e as minhas sobrancelhas estão intactas estou bem fã deste kit de brow elimination veio assim tipo vocês virem o vídeo eu vou pôr o vídeo mais uma vez aqui para vocês verem veem o meu pânico e corroma do bem então isto é tipo sem dúvida um favorito porque eu agora vou passar a fazer sempre em casa pelo menos até que corra mal esperemos que não corra veio assim com os produtinhos todos a fita a fitinha tipo adesiva vem aqui e é isto basicamente o kit corroma do bem mega favorito recomendo vivamente se não tem medo de arriscar eu acho que vou fazer as minhas amigas um bocado tipo assim se correr mal eu digo-vos aqui eu vou-vos contar elas se calhar nunca mais vão-me falar mas eu vou-vos experimentar a fazer as amigas minhas adoro isto corroma do bem estou bem satisfeita para poder fazer isto em casa a qualquer momento e as minhas sobrancelhas estão super bem I'm in love ok e por fim temos boi produtos de maquilhagem mas eu quero falar de um produto de skin care antes de passarmos para a maquilhagem que é o novo serum da acidilurone que eu tenho que estar a utilizar eu acho que vos falei disto no hall de compras no início de janeiro eu vi isto pela primeira vez quando estive no japão em dezembro se vocês não me veem esses vlogs vocês são péssimos são um ovo podre vocês têm que ir ver os vlogs do japão porque foi tipo a viagem anyways eu lá vi que este serum da acidilurone que estava bem viral na malta do japão e depois as coreanas também e decidi encomendar no style vana e estou a amar porque a minha pele fica hidratada plump juicy preenchida com um glow mega amazing e absorve o bué da rápido na pele sem deixar aquela sensação pegajosa está seriamente a competir com o meu favorito da inquilice que tem sido o meu favorito há anos já as comentei vários mas este está na competição para o número 1 eu tenho que dizer que eu estou com uma obsessão esta paleta do wake up by maria era tudo o que eu queria mas não sabia que precisava queria e precisava mas não sabia que precisava se é que me entendem eu estive na casa da Ana Pacific e ela ela testa tudo é muito perigoso ir à casa dela imagina as pessoas acham que é só perigoso ir à casa de pessoas que têm muita maquilhagem não é perigoso ir à casa de uma pessoa como a Ana que tem tudo do bom e do melhor o mau também mas o bom também eu estava a maquilhá-la não sei se vocês viram isso no TikTok eu fiz uma maquilhagem à Ana e quando eu abro a garganta das paletas dela eu assim Ana tipo tens boas paletas qual é que é a melhor e ela tipo aponta para o do make up by maria e diz isto é a cena e eu lembro-me que ela recomendou este pai em outubro ou em novembro do ano passado eu ainda nem tinha ido de férias e eu lembro-me do bora de estar e pensar meu Deus eu quero boar esta paleta e eu até na altura partilhei nas minhas stories que estava mortinha para experimentar a paleta e tirei as temas tipo eu fui experimentar a paleta a paleta é boy amazing já temos no nosso site da Sephora Portugal isto que eu saiba é limited edition portanto o make up by maria tem algumas paletas já maioritariamente neutros esta pelo que eu percebi é de edição limitada ele fez o teaser disto há muito tempo atrás e só agora mais recentemente é que veio para Portugal e é incrível incrível vocês devem dizer opa Rita paletas neutros tens tu mil já recomendaste mil e tipo o que é que é de diferente eu vou dizer o que é que é de diferente para a Ana dos Matos obviamente serem muito bons estes brilhantes que vocês estão a ver aqui principalmente estes 3 eu devo confessar que eu ainda não experimentei estes 3 já experimentei todos estes brilhantes desta linha aqui são todos brilhantes com um aspecto molhado magnífico fazem muito lembrar aquela sombra viralíssima que eu adoro também da Urban Decay a Space Cowboy que dá um aspecto purpurinado tipo top coat de purpurinas molhado ao mesmo tempo à pálpebra todas estas fazem isso com um toquezinho de cor mas imaginem se vocês aplicarem só um bocadinho é só tipo top coat de brindes molhados se aplicarem muito é isso com cor é uma fórmula muito única lá está muito parecida à da Urban Decay mas efetivamente com algumas cores diferentes genuinamente amo isto e acho que qualquer que seja os mattes que vocês ponham e depois metam uma destas por cima fica uma cena seja com um matte por baixo com cor e esta por cima seja sem nada seja como for tipo estes acabamentos são uma cena claro vocês dizem ah mas são só 3 numa paleta e há mas todo o conjunto está muito bem está muito bem feito está muito bem conseguido porque tem mattes neutros muito bons mais escuros com os castanhos mais escuros mas também tem uns mattes mais pó frios sem serem cinzentos mais pó rosados mais pó quentes está genial eu estou-me a ver sinceramente na vinhas deste ano vocês que me estão a ver desse lado se estiverem a ver isto vai estar no meu kit porque estes tons molhados no meu kit vão ser uma cena as noivas vão delirar com isto eu tenho delirado com isto e estes mattes também são tons de transição maravilhosos tons neutros maravilhosos tons naturais dia a dia maravilhosos é bom é fixe só falta um preto nesta paleta de resto é absolutamente perfeita o packaging é muito bonito é o meu primeiro produto do Makeup by Mario estou obcecada com isto ainda em conjunto da paleta outro produto que eu tenho que estar obcecada eu acho que já falei disto no mês passado e no anterior a Vive Modern Mascara estou a amar sabem que não é a máscara de pestanas que me dá mais volume até hoje a que me deu mais volume dramático e efeito de pestanas postiças foi a Urban Decay Lash Freak rip passa a sua alma porque foi descontinuada mas esta está seriamente a concorrer para a minha nova número 1 não lá está por ser o volume mais dramático porque ela é bastante construíble vocês já te querem só uma camada fica tipo volumosa longa curvada um pouco de tudo e a escova eu não acho tanta piada como achava a da Lash Freak porque era uma escova de borracha que agarrava muito meus pelos esta é mais tipo escova clássica de pelo que faz assim a ampulheta faz lembrar tipo a Better Than Sex a Lash Paradise etc mas eu adoro a formula adoro a duração adoro que é Smudge Proof não é Water Proof mas resiste à luzidade ao calor e a tudo que é o que me preocupa mais e gosto muito como as pessoas ficam separadinhas para falhudinhas eu gosto do livre-arbítrio que esta máscara me dá quer eu algo suave quer eu algo enorme quer eu algo volumoso quer o que eu quiser eu sei que com esta máscara vou conseguir esse efeito e vai durar o dia inteiro e portanto eu tenho que durar e adoro o packaging by the way eu adoro beef eu adoro beef vai sair esta semana quando vocês estão a ver este vídeo provavelmente sai amanhã ou depois da manhã quando vocês estão a ver o vídeo já não sei não acho que sai amanhã ou depois da manhã as novas sweats da VIV eu sei tipo isto é um vídeo de favoritos de beleza mas also as sweats da VIV são bem fixas e as novas duas que vão sair são mentiras anyways máscara de personas ótima ok vamos a produtos de pele que são os últimos que temos tenho dois produtos que já falei aqui antes eu acho que este também passou nos favoritos do ano passado no mês passado ou do ano passado também nos 2023 pá eu estou bem abcecada com as concealer eu acho que é o que eu disse o mês passado ou o ano passado ou no final do ano é incrível como eu precisava de um corretor com uma cobertura ligeira e muito fininho ou seja ou são muito aguados e não fazem nada ou já têm muita cobertura mas para o dia a dia isto tem sido o meu favorito para o dia a dia porque é boia natural eu acho que não tenho nada com tão pouca cobertura mas tão bonito e ao mesmo tempo faço um efeito blurring e ao mesmo tempo que hidrate mas ao mesmo tempo que faço alguma coisa se é que me entenda eu não consigo explicar ele é indetetável cobre mas não cobre demasiado faz um efeito muito lisinho debaixo da pele é hidratante é confortável é quase como se eu não tivesse aplicado nada mas apliquei sabem porque o não parecer que apliquei nada é um desperdício de tempo eu já disse isto antes amo este concealer ultra HD lá está para quem quer algo com muita cobertura há mil outros que eu vos recomendo o Vivo por exemplo tem imensa cobertura é muito fixe o da Natasha Denona o da NYX mas todos estes têm mais cobertura se querem algo mais natural e fininho para o dia a dia isto vai ser por exemplo perfeito para mim para o verão para tipo não make up make up look tenho andado viciada não é mesmo eu acho que vou acabar com isto em 3 tempos ele já está quase a meio e eu acho que comecei a utilizar isto em dezembro apenas tenho que falar de um produto de pele que eu já falei antes aliás fiz vídeo de testar isto pela primeira vez o ano passado quando isto seio isto seio ano passado ou seio há 2 anos eu já não me lembro para o caso eu acho que isto seio ou no início de 2023 ou no final de 2022 not sure eu já tenho um e agora tenho outro que é a Toste Tan da Chanel eu devo confessar eu tenho 20 o tom 20 há séculos que foi o tom que eu até fiz o vídeo a testar pela primeira vez que eu vou por aqui só que esse tom é com um tom mesmo muito branquinha e eu devo confessar que eu muitas vezes uso autobranjador e portanto nem sempre estou com aquele tom embora o meu tom 20 já está bastante usado o meu tom 20 até está por cima do Chanel aqui estão a ver estas letras aqui o meu tom 20 está por cima disto mas eu precisava de um tom 30 porque tipo isto é base é bué linda é base é professora de pele é corretora é tudo eu uso-o como tudo o B30 é o meu tom um bocadinho mais escuro isto vai ser um bom tom de verão sempre é um bom tom quando eu ponho autobranjador também e eu tenho nada viciado agora que tenho é porque eu agora já ando a utilizar autobranjador outra vez bué sei lá tenho fase sério é isso Toste Tan é média esta base é como nada mais é tão bonita fica tão luminosa tão efeito segunda pele glowy mas tem uma duração esplêndida uma boa cobertura sem ser demasiado para se estou a aplicar um serum é uma cena esta base é uma cena e debaixo dos olhos senta bem eu sei que é uma base não é tipo um corretor mas é tão fino e tão macio e tão hidratante e tão smooth que debaixo dos olhos também fica bué fixe e eu tenho é que falar disto porque lá está eu uso muito o tom 20 mas estava a precisar do tom 30 e agora ainda viciando estou 30 tanto que ela já está aqui andá lá para finalizar estes favoritos do mês tenho que falar de dois sprays fixadores muito baratos que tenho que estar a custar bué agora eu sei que há sempre stress há sempre fight e beef quando eu falo da She Glam eu evito comprar coisas da She Glam porque não estou para me chatear no entanto eu tenho que dizer que estes sprays são bem fixos são sprays fixadores muito em conta e foi por isso que eu os comprei porque eu pensei há aqui uma falha na minha coleção em termos de sprays fixadores que realmente funcionem e não sejam caríssimos porque há anos que eu falo do setting spray da MAC fixe plus que é para o caro já é mais perto dos 20 euros há anos que eu falo do All Night do Urban Decay que é para o caro até já é mais perto dos 30 a 40 euros já falo há bastante tempo também do da Charlotte Tilbury que também é para o caro perto dos 30 a 40 euros há um da Milene que é muito fixe que está sempre escutado que é o Make It Last que também dura bem mas não é tão potente como estes três que eu vos acabei de dizer caros mas também está sempre escutado e também já não é bem barato já está tipo nos 17 a 18 euros e depois eu vi este viral na net este da She Glam e eu comprei este e depois vi este que supostamente cheirava bem e deixava a maquilhagem refrescada e comprei os dois é muito barato vocês sabem que a She Glam é muito barata portanto olha eu senti que sentia eu senti que sentia perceberam eu senti que percebi que havia uma falha na minha coleção em termos de sprays fixadores que funcionassem mesmo em conta sabem e estes funcionam portanto são estas as questões que eu vos quero dar são muito bons os dois claramente eu tenho utilizado mais o rosto que o azul mas tenho utilizado muito os dois este aqui não modifica em nada a vossa maquilhagem só fixa durante 16 horas e tipo imaginem eu utilizei por acaso hoje vou utilizar o azul mas tenho utilizado mais este este azul dá um extra dá um toquezinho de glow extra e cheira tipo a coco praia ele supostamente é para deixar a maquilhagem mais tempo e diz que smells like a vacation e smells like a vacation isto cheira a praia cheira a férias tem um cheiro maravilhoso fixa a maquilhagem com misto mega fino dos dois ok e dá um extra glowzinho à pele sem que seja odioso é tipo um glow soft este aqui não dá glow nenhum é só fixador não cheira a nada os dois com uma excelente fixação eu hoje por acaso utilizei este eu tenho a maquilhagem à neste momento são meia noite e 13 portanto e aí eu sei que estou a gravar um vídeo tardíssimo os meus vizinhos devem me odiar neste momento mas eu maquilhei-me às 11 da manhã 11 e tal da manhã e utilizei este spray eu efetivamente depois de jantar antes de ir a gravar passei um bocadinho de pó mas deve ser que a maquilhagem continua intacta apliquei um batom e está tudo muito bem muito barato se querem algo cheiro muito bem tem este se querem algo que não cheira nada e que não mudei nada do acabamento da maquilhagem tem este mas bem não me odeiem por aconselhar Shiglam mas efetivamente são os dois muito bons e eu tenho a dar a utilizar os dois constantemente e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como todos os meses quero saber se estás comentando algum destes produtos digam-me tudo aí embaixo nos comentários e quero saber pelo menos um dos vossos favoritos de beleza do mês de Fevereiro vamos falar abaixo nos comentários espero muito que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo Tchau